É a área 1? Collins, queremos a área 2. É pra onde nós estamos indo, comandante. Nós só usamos a área 1 como um ponto de conversão. É apenas um sinal de navegação. É um marco. Sim, parece um marco. Collins? Chegue mais perto. Vamos dar uma olhada. Sim, senhor. Não há radiação, John. Eu já chequei isso. A contagem é normal. Aquela foi a primeira área de lixo nuclear aqui. Tem sido utilizada desde que eu saí? Não, eles passaram pra área 2. Essa área não tem sido utilizada há 5 anos. Naquela época não tínhamos tampas de cinto grato de radiação. Como está se comportando? Muito bem, de acordo com os relatórios. Está constantemente monitorizada. Está bem, Collins. Muito obrigado. Vamos passar pra área 2. Sim, senhor. A CIDADE NO BRASIL Está bem, vamos ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, checagem completada. A radiação é normal. Sem vazamento. Vamos até o ponto 48. Certo, Jackson. Parece estar em ordem. Sim, até agora. A CIDADE NO BRASIL Amém.